Olá pessoal, voltamos a mais um novo episódio de Pokémon Blaze Black No último episódio, no último episódio não, a última coisa que eu postei foi uma grinding Espera aí, parece aqui coisa de vírus, não interessa Prontos, no último episódio, pronto, e vocês já perceberam Grinding, como podem ver, nosso Driller evolui para B-Drill, está aqui muito forte, como podemos ver Nosso Midequimia, Porto, Bird Jesus e Cardinal Como muitos de vocês possam ter visto, a X, a Fenpi morreu durante a grinding Um pouco de chato, mas, espera aí, só ver aqui uma coisa Ok, já vi, vamos lá Como já, era aí, não é, isso, isso, bicicleta Era por aqui, já comecei, já voltei aqui com o outro primeiro Isto ainda é a mesma route, então não dá para apanhar nada Ah, outra vez Coogan, stop, dark tall grass over here Every now and again, two Pokémon will pop out at the same time In other world, you have to be careful in the dark grass As I'm going on to the Queen City Nha nha, e não quero, quero sair daqui Ah, acho bem Enquanto não me aparecer novos Pokémons Oh, ela tem um X, porquê que eu estou com este à frente? É, para mim que me anda, mal não faz Afinal, mal faz É tudo Não sei para quem comprar Ah, tem que comprar super potions O Bat pode dar cabo da minha vida, porque ela vai passar aqui Boa Olá, quero é sair daqui, carregar a vida Ah, tá de ursa Nem pensas E era uma vez Podemos tirar mais um E eu estou aqui a avançar, mas é porque quero sair daqui para carregar a vida Porque é que toda a gente Gente, tem tantos Pokémons Já agora O Fenpy, para quem não o viu Morreu com Como é que eu vos ia dizer Uma destas batalhas Em que tem seis Pokémons Morreu contra um O Nella Kid Vamos lá ver O Nella Kid Ou seja Vamos lá ver De momento Tenho que apanhar Dois Fêmeas Visto que só tenho machos Como podem ver aqui O Fenpy Nem chegou a ser treinado E a medida que me deu tanto trabalho Que eu gostava mesmo Pronto Eu prometi que neste Neste Wedlock Não acelerado Vamos lá Tentar Só mesmo naquelas partes Que podem vir a ser chatas O que é que eu fiz Psicleta Também carregar a vida Não sou muito esperto Não sou muito esperto Enfim Uma curiosidade Havia muita gente Que não sabia como o chamar Ao novo Pokémon do Pokémon XY Ou Diancy Ou Diancy Afinal é Diancy Diancy Que eu vi num videoclipe Por que é que eu deixei O vidril na frente Não interessa Mas É tão Eu depois tenho que mudar Eu não carreguei a vida Não pode ser Vamos perder o Driller Peço desculpa Se tu não me matares Agora estamos mortos Gluccio não mata De certeza PORTS 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 jogada mas que é adoro o move set de um lava plama então fica espectacular quando ele aprendeu lava plama é um ataque eu adoro mesmo e agora vamos apressar-nos a carregar a vida e atirar o vidril da porra da frente porque para quem não reparou para aqueles que não repararam o vidril é tipo nada de mais apenas o pokémon mais over level da nossa time sim não é o bird jesus é o driller então vamos vamos dar uns níveis aqui ao porto e deixar aqui com bird jesus que é para se aparecer double battles falam em double battles não era suposto aparecer aqui double battles estão-me a enganar e afinal não estão-me a enganar e vamos lá ver como é que a gente trata disto a um dor preocupa-me mais e agora a um dor preocupa-me mais e agora a um feint attack tchu tchu porto o alé double kick oh pera não vou acelerar enfim o que parece também pokémon vai vai lançar um ai um novo torneio em maio e estão à espera de ter 55 vejam só 55 mil participantes ponte come with me a second oh b**** fugo straight from here there's a pokémon center and use this if you want hmm gostei the sunstone is a requirement for involving certain pokémon there's several species around this city that can use it uh and another piece of advice in a green city gym leader uses normal type pokémon if you have a fighting type pokémon it might give you a big advantage e temos nosso porto por acaso não tinha esquecido isso vai ser no nosso porto que vamos confiar mas primeiro o pokémon quer apanhar esta porra da cidade normalmente pine wheel forest ah isto tem que ser fia meditate meditate não acostume Não mate Diz-me que não me esquece de comprar pokebolas? NÃO Eden Power Não estou a curtir muito a tua cena Como diz o outro Meditate Foi chamado Um nome Fighting Psycho Vou pensar Nome fêmea O que tem que ser fêmea Pensando, pensando, pensando Nome fêmea Não Pode ser Vai 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 Não quero saber Erza A Meditate Que Vai fazer companhia ao Bedril O Bedril chegou primeiro com o Cardinal Até tem assim Um bom Typing Olha estas batalhas E não estamos aqui num sítio muito seguro Mas Jesus Come out and Do whatever you want Tenta usar leak Tão estupido Penpur Por que toda a gente tenta usar leak Que estupidez Antes eu depois Numa grinding venho aqui lutar contra vocês Porque o próximo gym leader Vai ser mesmo difícil Segundo o que ouvi dizer Será que isto tem aqui Acho que recebemos a ficha em Raw O que é isto? Oh Uma guitarra Bitches love guitars Yeah yeah Nada Mesmo nada Mesmo nada Mesmo nada Mesmo nada Por que isso entra bitch? Oh Estou desuldido No sacred gold havia Bastantes pessoas que nos davam Que nos davam pokémons Outros starters O próximo jogo que vou jogar vai ser sacred gold 1 Super potions Não quero gastar o meu dinheiro todo É Umas 15 Paralyze Hill E aqui Uns awakenings Porque Os pokémons Aqui de Navier City Os normal Já não me lembro qual Mas que é conhecido como No Isto não tem nada de jeito Se vocês souberem assim de coisas no blaze black São livres de me falar Vamos lá Onde está o ginásio Será que vamos enfrentar o ginásio Tem que decidir Oh é Shite Eu quero ver O que não pode ver O que ninguém pode ver O que é O que é O que é O que é de como os treinadores devem ser, e a futura hitwear por Fundo, do u feel the same? That's so, I think my friends and I should test you to see if u can see this futura too. BITCH! Double battle! O que é que use Watergun? O que é que eu usei Watergun? Agora que dava jeito de ter? A HEAK! A HEAK! A HEAK! E o nosso porto vai para os ares Ainda bem que eu comprei uma super potion Ainda bem que eu comprei uma super potion Ainda bem que eu comprei Ainda bem que eu comprei Ainda bem que eu comprei uma super potion Ainda bem que o Drillbore é mesmo fraco Não, não Vamos lá ver Encontram água e coisa É esta, vamos lá Bitch Now Bitches Tenho que pôr um Acho que a save play Será mesmo pôr isto Estou tão chateado Vocês não imaginam eu Drillbore Jesus Não fales comigo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Logo agora tínhamos um Pokémon fêmea Ele tirou-nos quase a vida toda, como é que isso é possível? Onde estou? Desculpem estou em estado de choque, desculpem perdemos 3 pokémons E um deles, meu Jesus Eu até corro Mas esperem ai, verificar se não dá para Isto aqui também é Pine Will Forest Ai não dá, é Parece que... Chorar Espera ai Não dá mesmo nada aqui Este episodio penso que não vale a pena E vou ter que fazer uma grinding seria Vamos só ver se não há aqui nenhum Nenhum coiso Que nos ofereça nada Quem sabe, é sempre possível Não? Penso que... Mas eu penso que eu devia de pensar melhor Porque perdemos o Bird Jesus Isso não é nada bom Meu nome é... Peppa Peppa Gosta de curar Não me interessas, bitch The door is like it Bitch Bitch Yeah Yeah Bop 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 bitch Bop 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 bitch Bop 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 bitch Bem, sempre é alguma coisa. Primeiro vou desmarcar-te. Deselect. Idem Power! Eu não sei qual é o nosso Idem Power. War Cup! Como é que eu tenho? Místico! Ah, está aqui. Give. Toma Porto. Nesta casa só falta este. E agora é só entrar nesta casinha deficiente. Vê? Isto aqui? Vai-me ajudar e... O que é que ela está a correr ali? E aí? E aí? E aí? E aí? um ataque do Volcânia chamado Thousand Heroes, que parece que isto vai mudar toda a vossa perceção de Pokémon, vou-vos só dizer, um ground move que afeta a flying Pokémon, ou seja, tinha um pouco a bolinha vermelha, estamos todos fodidos Bem-vindo, eu sou Oz, o Assistant Director, por que que eu vou dizer? Since you are kind enough to visit, I'll give you a tour of the museum Scrappy, this skeleton is of a Dragon type Pokémon, mas um Dragonite It's a Tyrion that it had an accident while it was flying around the world, and so it became a fossil Que bonito, que bonito, que bonito This rock is amazing, it's a meteorite, it contains some kind of energy from space E devo voltar a fazer Pokémon Colosseum esta semana, ou na próxima Oh, this, it's an ordinary old stone, it was found near the desert, but other than the fact that it's old, it doesn't seem to have any value We only display it because it's rather pretty to look at Yeah, bitch, b-b-b-b-b-b-bitch The Pokémon Gym is just beyond here, at the end of the gym, very strong and kind gym leader is waiting By the way, the gym leader Lenore happens to be my wife Nobody cares B-b-b-b-b-b-bitch B-b-b-b-b-bitch B-b-b-bitch B-b-bitch 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 B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Obrigado.